Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. E Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil. Links na descrição. Boa. Bora, Sam. Bora, 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 bora. Eita, torre do pulo. Essa é a famosa torre da escalada. Eita, eita. Ih, ah. Como é que eles sabem onde ficava o armário, cara? O cara deixou na cara. Ele fez uma casinha só aqui no meio dos muros bem espaçosos. Deve dar uma para o armário bem puxado. Que susto, velho. Ah, tu quer as suas bazookas? Cadê você? Eu já tenho as minhas. Fiz três também. Eu te mudei. Tento. Esse aí é... O pulo lá do canal também. Ô, Sam. Oi. Volta aqui um pouquinho até o capivara voa dura. Ele vai te dar uns rockets. Uh! Me dá uns rockets. Eu quero matar double kill. Triple kill. Você quer dois rockets, Sam. Cadê os rockets? Deve estar tendo colocando isso aí. Jogou no chão. Bazooka eu tenho, cara. Bazooka ele já tem, já. Bora lá, então. Que que é isso? Cara, você é um furioso. Reload! Caraca. Mineradora. Sinto cheiro de sulfú. Ah, lá. Rock bar. RTDN, Sam. Ah, e dá tudo e deixa nada? Ah, e dá tudo e deixa nada. Nem mesmo. Ó, compensou, hein? Tinha bastante loot? Tinha 12 mil sulfur, cara. Nossa. 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 Agora, será que eles vão raidar a casa também? Vamos. Tira a atirar também. Bora. Tá aqui, né? Já era. O bom do Rock, o Rock é mais economia do que a... Sim, por isso que eu te falei, cara. C4 é... Quem tá lá na torre, amigo? Vi dois caras lá em cima na torre, né? Vai continuar? Vai continuar? Dá linha de bazuca, eu tenho aqui. Dá linha de bazuca, eu tenho aqui. Beleza. Vamos só reto aqui, mano. Eita, errei. Mas o armário não deve estar embaixo, não? É, é pézinho, né? O brando de 4 em 4. Quando nós estamos em 5 pessoas, um vai chegar lá em cima, bem tranquilo. Agora é a nova moda do raid, quebrar no Rocket, no meio da casa. Aí um dá pézinho pro outro, 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 tá lá em cima da base. E aí? Eu não tô atirando mais, porque eu não sei o que eles querem fazer exatamente. Eu preciso pegar pra cima. Quebrando as partes de madeira, ver se cai alguma coisa. Quebrando as partes de madeira, ver se cai alguma coisa. Eita, foi tudo errado, cara. Meu tiro. Nada ainda, cara. Nada ainda, vai estar naquele meio ali, ó. Fizera uma casinha grande, hein? Posso raidar a profundação dessa base aqui, em torno de 130 C4. O cara que nós estamos raidando aqui, hein? Vamos chamar na parte de uma bagada. Vamos chamar na parte de uma bagada. Vamos chamar na parte de uma bagada. Ninguém falou? Não escutei. O que que era? Opa, tá chegando lá na fornalha. Já apareceu o fornalha, hein? Aham. Tá ali, o lute, ó. Tá tudo aceso ali. E? Que coisa, velho. Que coisa esquisita, velho. Que coisa esquisita, velho. Aham. E essa fornalha ligada aqui, ninguém pegou na tinela? Só a madeira que tem. Viu, ó, com pouco rocket, consegue lascar a casa do cara. Isso aí pra reconstruir? Eu sou mais adeto de rocket, cara. Isso aí pra reconstruir? É. Eu vou começar a trocar meus raids por rocket. É, velho. Mais... Mais espetacular. BOOM! É o BOOM! Double kill também. Funciona, cara. Oi. Tá rolando aí, cara. Olha isso. Ih, caiu. Tinha um escalão da torre aqui, né? Tem umas explosões aí, cara. Tem. Tão vindo? Aham. É, esse aí é o peruri dele. Ai, desisto. Não consigo escalar isso aí. Tad. BOOM! Vamos ficar com... Tcaia conduz de cabeça. Temos que cuidar... Temos que cuidar da nossa costas ali. Daqui a pouco aparece alguém de Bolt ali em cima? Beleza, cê! Onde é que você encontraste isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri